E aí Lá, ué, ué lá, toma E aí, coxinha o teu Não, não, não O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é?